É isso aí rapaziada, Ricardo Guaiderti aqui fazendo a narração para vocês deste evento, esta mais uma cobertura que nós do Batera Club estivemos prestigiando e desta vez estamos na Music Show Experience, que rolou aí no mês de setembro, entre os dias 13 a 16. Foi um evento muito legal, gigante, num baita pavilhão chamado São Paulo Expo, foi muito legal, a gente vai dar esse tour aí, já vai dando aquela curtida, aquela comentada, aquela compartilhada aí para engajar o nosso trabalho e proporcionarmos mais conteúdo para vocês aí. Vamos dar uma mergulhada nessa super feira aqui e fazer uns comentários para vocês, vamos lá. Uma das grandes graças desse evento aqui, logo de cara quando a gente entrou nele, foi conferir o espaço para os luthiers e pequenos fabricantes, tanto da parte de Batera, quanto de guitarras, amplificadores e tudo mais. Foi um espaço muito legal, muito bacana, extremamente criativo, com várias sacadas aí. E de cara aqui no cantinho dos luthiers aqui, a Batera Mazoque, uma galera do interior de São Paulo, que faz cascos maciços, usa muita madeira de reuso, uns lances reciclados, muito legal, muito interessante, caixa com automático de madeira, aros de madeira, cascos sólidos, cascos em blocos, enteriços, enfim. Interessantíssimo o trabalho da Mazoque aí, capricho total, a gente viu uns instrumentos bem legais por lá. A galera, mesmo com baixo orçamento, esteve ali e marcou uma presença muito legal. Aí o nosso amigo Kim, do Rio de Janeiro, fazendo um som aí na Mazoque, e testando esses pratos aí, Redfoot Symbols, que é do Bruno Skell, que é o fabricante deles, um rapaz aí do interior do Paraná. É um cara que tem uma grande vivência com pratos, trabalhou com outras marcas, em venda, em desenvolvimento, e agora está fazendo os próprios pratos, Redfoot em bronze B8, se eu não me engano, esses pratos aí que a gente conferiu. São fantásticos, se assemelham bastante aos pastes tradicionals, aos pastes um pouco mais grave, um pouco mais dark. É interessantíssimo, pessoal. Apesar do bronze, que o pessoal já torce o nariz, mas acima do bronze, já falei isso inúmeras vezes, acima de qual é o bronze, está a mão, como se faz o processo de fabricação. É daí que vem o som. E a Redfoot realmente surpreendeu, é muito interessante, é muito legal. Vocês podem procurar mais informações aí na internet aí, coloca no Google Redfoot e se vira nos 30 aí. Muito interessante, parabéns pra eles, vamos dar uma ouvida aí. E aí, vamos lá. É impressionante, pessoal, o volume, a variedade, a diversidade dos instrumentos de corda. Realmente o mercado, a gente que está mais focado em bateria, óbvio, já sabe que o mercado de cordas e até teclas é muito maior do que o de bateria e percussão. Mas é impressionante o tamanho do universo, né? As opções, os fabricantes, a variedade, a criatividade, o bom gosto, o mau gosto e tudo mais. É um universo muito amplo mesmo, realmente muito legal. E o que é interessante também desse espaço aqui dedicado aos pequenos fabricantes, aos luthiers, aos custom shops, é a parte de eletrônicos, da parte elétrica dos instrumentos. A gente viu o pessoal muito avançado nessa área também, muito criativo, a galera extremamente criativa, extremamente inovadora, muito bom. A gente sabe que esse ano de 2018 a gente ficou sem a principal feira conhecida em São Paulo, a Expo Music, que provavelmente vai voltar em 2019 em diante. Mas a gente teve aí a estreia dessa superfeira, Music Show Experience, através do Daniel Neves e o seu membro de conselheiros, enfim, galera do mercado mesmo, rapaziada guerreira, trabalhadora e realmente muito dedicada a eventos e a movimentação do segmento de instrumentos musicais e áudio no Brasil. Os caras que realmente buscam fazer a diferença e ralam muito, como é também o nosso amigo Maia, da Music SC, que a gente já esteve alguns eventos dele. Então essa galera aí é muito bom ver isso, o alto nível dessa rapaziada, do empreendedorismo, da coragem deles aí. Está de parabéns e ficamos felizes com a estreia da Music Show, preenchendo uma lacuna. E mais do que isso, a vibe desse evento foi uma vibe muito legal, uma vibe bacana, sentir muito mais os lojistas predispostos a conversar com o consumidor, a deixar o consumidor ter acesso aos instrumentos, chegar perto, poder ter um contato um pouco mais frontal, sem ficar escondendo tanto por trás ali. Tivemos até a presença do Cifra Clube aí, um portal fantástico de música. Tivemos, acho que, três palcos rolando shows o tempo inteiro, entra um, sai outro, banda, artista solo, cantores, enfim, todos os instrumentos, tudo rolando nos três palcos principais ali, três grandes palcos, né? Que é o estande da Turbo, já um antigo importador de equipamentos, tanto de batera, ultimamente aí de áudio, microfones e outros segmentos mais, mas Turbo sempre teve um trabalho forte com bateras, com acessórios, produtos de valor mais acessível, baterias acústicas, eletrônicas, partes de ferragem de bateras, miudezas, parafusos, automáticos, aros, etc. A Turbo está há bastante tempo no mercado, trazendo isso daí. E agora também com a distribuição aí da Studio Master pela Turbo. Marca muito legal, uma grife inglesa, com parte de áudio aí distribuída pela Turbo Music. Aí rolou uma batera Turbo Power em cima do palco ali, esse palco que a galera vinha, dava canja, tocava, fazia uns shows. Batera bonitinha, uma Turbo Power com os microfones JTS que a Turbo importa. Bem interessante, foi legal. Foi um dos estandes mais movimentados da feira. Uma das piadas mais infames da feira era a galera encostando no estande da Tokai para perguntar se podia tocar aí. Putz, é cada uma essa galera, viu? Tivemos a presença do estande da Orion Symbols, os pratos Orion, bem representados na feira, na Music Show. Colocaram ali uns pratos de linhas diversas, desde os B20s aí importados, Celebrity 20, aos pratos, agora tudo em bronze B10, pessoal. Todos os pratos bronze da Orion são em bronze B10. Deem uma ouvida que vale a pena. A gente tem todos os pratos Orion aí gravados em vídeos no bateraclube.com.br. E uma das vedetes da feira aí, no estande da Orion, são os pratos WS, os Wish Bear WS, que são pratos furadinhos, que têm um certo controle aí, um volume um pouquinho mais reduzido. São pratos de efeitos, que eu considero muito mais prato de efeito do que controle de volume. E aí, ó, esse aqui representa, hein? É o nosso endorse de camisa extra, GG. Não, né, Douglas? Não, agora eu sou do camisa M, de mamute. Conheço bem. A Spunking também esteve na feira aí, um destaque interessante para as bateras ProFire, para os instrumentos de batera, acessórios de batera e percussão. A Spunk, bem conhecida pelas suas baquetas nacionais, agora também importando instrumentos aí de batera e percussão, fabricando carrons, peças de reposição de batera, e muito mais interessante aí o que a Spunking está propondo e trazendo para o Brasil aí. Quem sabe um dia teremos por aqui também, por que não? A Spunking é um dia t Aqui é a nossa vizinha Deval, trazendo para o seu stand as baterias da NUX, baterias eletrônicas NUX. São boas baterias, custo-benefício legal, tem um kit mais compacto, tem a DM2 que temos no Batera Club, a DM4 também, que com frequência a gente tem, são baterias eletrônicas aí, bem legal de custo-benefício. E a Deval também, que importa a NUX e que faz também os triggers da Deval, que importa os equipamentos da Cherub, o metrônomo, os pads de estudo, então tem tudo isso disponível no Batera Club e em todas as lojas do Brasil aí, os produtos Deval, Cherub e NUX. E agora vamos dar um passeio, um rolezinho aqui na Solid Sound. A Solid Sound, que é um dos nossos principais, se não o nosso principal fornecedor de bags e semi-cases para a Batera. Há bastante tempo no Batera Club, quase em toda a nossa história, a gente esteve sempre presente com eles aí. Bags de batera, bags de baqueta, prato, pedal, ferragens, bags e semi-cases também. A linha completa da Solid Sound, extremamente muito bem feito, bom custo-benefício, muito boa durabilidade, produto de confiança e 100% brasileiro. Solid Sound. E a nossa trilha sonora aí, Cuca Teixeira, figurinha carimbada aqui nas nossas coberturas, nos nossos eventos. O cara serve de pano de fundo espetacular com o seu trabalho solo e outros mais. Esse grande Cuca Teixeira aí. Agora o stand da X-Pro com a Ceibanes, grande fabricante de baquetas made in Rio Grande do Sul. E a linha X-Pro, que a Ceibanes importa já há alguns anos. Essa baterinha lindinha aí, a X-Pro Upper, roxinha, muito bonita, belíssima batera. Bateras eletrônicas também da X-Pro estão disponíveis também aqui no Batera Club e nas principais lojas do Brasil. Baquetas em marfim, baquetas em Ricor importadas, baquetas tipo Rod, silenciosa, vassourinha, vassourinha de carrom. A Ceibanes tem uma vasta linha de baquetas para os bateras. E um detalhe legal nessa baterinha compacta aí, ó, baterinha de estudo ou para tocar em igreja, em ambientes pequenos, a X-Pro tem bons produtos aí de batera eletrônica. A Luen Percussion também esteve presente com as suas peles do DuPort. Temos a linha completa, a Luen, aqui no Batera Club de Peles e em breve os instrumentos de percussão também. Custo-benefício, preço econômico, bons produtos. A Luen sempre representa muito bem o mercado brasileiro, hein. Agora vamos dar um tourzinho aqui na Equipo, que importa Ibanez, que importa Sabian, Tama e outras marcas mais para o Brasil. Com stand enxuto, mas com uns produtos interessantes ali, os pratos da Sabian silenciosos para competir com o Zildian low volume. Pratos que enxugam em até 80% do volume e são muito gostosos de tocar. É muito legal, galera, estudar com esses pratos silenciosos aí, mesmo com pad, com bateria de estudo, com bateria eletrônica, bateria com peles mudas. Esses pratos realmente são muito legais. A RMV também estava num cantinho lá com as suas bateras, com a Concept, Crosshold. A RMV sempre presente aí no Batera Club desde o nosso começo até nos dias de hoje. Sempre caminhando aí com bons produtos de custo-benefício. E logo ao lado da RMV visitamos o stand da Ahead, do nosso amigo Gino Seriacóptero para os amigos. Gino Seriacóptero, grande Gino, que importa aí os produtos da Big Bang. São inúmeros acessórios, baquetas Ahead, aros, enfim. Tudo que é gourmet, do alto, maior calibre e qualidade. A Sonant importa aí através do Gino. Produtos de altíssimo nível. Da linha Ahead, todos os seus acessórios Ahead, baquetas Ahead. E tudo que a Big Bang proporciona de artefatos, de tractanas, de acessórios para os bateristas aí. Produtos de altíssimo nível. Bem interessante mesmo. Em um dos stands sensacionais desta feira, como sempre, em todas as outras feiras, o grande destaque é a Oddy Drums. A Oddy sempre encantando os bateristas e os apaixonados por bateria. E o stand desta feira da Music Show estava simplesmente extravagante. Muita, muita coisa incrível, fantástico. E já damos de cara aí com o instrumento, o signator do Fabiano Manhas, comemorando os 25 anos de endorsement da Oddy, que ele tem. Batera espetacular, sensacional. Vamos trocar uma ideia com ele aí. E aí, Fabiano? Que brincadeira é essa aí, garoto? Bom, que maldade. São 25 anos de parceria com a Oddy, foram feitas 25 caixas de colecionador, vendeu em dois dias todas as caixas, a 1 e a 2, é lógico que eu fiquei pra mim. E o Maurício me presenteou com a Sabatera, o Signator. Nem eu sabia direito, assim, a coisa toda. E quando eu vi, já tava tudo andando. Eu só ia escolher. Escolhe o que você quer, a cor que você quer, vamos fazer. É uma batera aí em Copaíba, para a Alcária. Tem um somzão e é uma batera que essa vai pro túmulo comigo. Legal. Parabéns aí. E que venha mais 25 anos de Oddy. Obrigado. É isso aí, sensacional, Fabiano Manhas, falando um pouco dessa sua batera. Continuando o passeio pelo estande da Oddy Drums, a outra batera custom que estava lá montada. Eu não lembro se são 25 tambores ou 18 tambores, não sei quantos tambores eram. Era alguma coisa assim, é muito tambor. Essa bateria custom, lindíssima, lindíssima, sensacional. Gigantesca. Parabéns pela arte, Oddy. E a Oddy aproveitou seu estande gigantesco na feira para expor tudo o que pode proporcionar aos bateristas. Desde as caixas custom, das bateras custom, da linha Identity, que é a linha de Maple, Birch, madeiras exóticas que eles importam. Os instrumentos de entrada da Oddy também, a linha Fluence, a linha In-Hawk. Muita, muita coisa interessante da Oddy. Realmente muitos instrumentos, muitos tambores. Foi um estande que, para parar por alguns, os longos minutos lá, de conferir tanta coisa bonita. E uma caixa mais linda que a outra, as caixas custom. Instrumentos finíssimos aí, de muito bom gosto e alto nível, padrão gringo. Sensacional. E a Oddy também tem uma linha interessante de peças de reposição, protetores parário de bumbo, automáticos, base de estante de prato, clampos, feltros. Bem interessante a linha aí, completa da Oddy, vasta. Uma linda amostra dos cascos da Oddy, na Custom Shop. Três, quatro madeiras diferentes. Muito bem feitos, lindos esses cascos. Ótimo ter contato com eles lá. Mais alto nível aí de acabamento. Até um casco maciço de alumínio. Coisa linda. Vimos também cores novas. Cores que são ainda protótipos. Vimos a Café Jazz, que é um setup em configuração um pouco diferente da Café Kit. Cores aí que podem pintar aí nas linhas em rock e Café Kit aí no futuro. Quem sabe? Outro destaque bem interessante são sempre as bateras Cowlesboro, que a Oddy importa. Conhecido aqui no Batera Club como Carlos Brother. O Carlos Brother é importado pela Oddy, uma marca britânica. E os seus produtos são muito bem desenvolvidos. São muito legais, muito bons mesmo. Tem um custo-benefício bem interessante. Tem boa durabilidade. Já vendemos algumas de todas as linhas que eles fornecem. E são produtos bem interessantes para quem curte bateria eletrônica. São bons produtos aí. Vale a pena se antenar. Bateras compactas até as maiores, mais profissionais, mesh heads e tudo mais. E aí Música 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 Os nossos vizinhos da Torelli aí, sempre bem representados em todas as feiras. Sempre um stand movimentado, interessante, com várias novidades, várias quinquilharias criativas e bacanas aí do Sr. Osmar. O seu presidente, CEO, desenvolvedor e tudo mais, grande Sr. Osmar, mostrando aí num baita stand muito legal a linha completa dos produtos Torelli. Tem tudo disponível lá, das ferragens Bauer, aos pads de estudo, as baterias, os blocos sonoros, pandeiros, acessórios, carrons, baquetas, pedestais, clamps, peças de efeito para colocar na batera, colocar na percussão. A Torelli tem uma infinidade, muitos e muitos produtos voltados para batera, percussão, instrumentos de corda e tudo mais. A Torelli é uma fábrica de um milhão de criatividades e coisas aí. Muito legal. Parabéns à nossa vizinha Torelli. E a gente viu o nosso camarada Pedro Paiva aí tocando no Wash Brothers. Outra coisa sensacional que rolou no Music Show foi o Kid Zone, o espaço dedicado à musicalização infantil, que é sempre uma tecla que eu aperto muito em cima, que é fantástico, espetacular a gente motivar a criançada a tocar, fazer música, ter acesso e conhecer e ter essa experiência com os instrumentos musicais. O Kid Zone foi um acontecimento incrível na Music Show. A feira foi bem interessante em opções, em importadores, em fabricantes, os luthiers e tudo mais. Foi a primeira feira, muitos expositores, importadores, até conhecidos, não estiveram presentes nesta edição. Já faço convite para eles aqui, compareçam, apareçam, tornem os seus instrumentos acessíveis para as pessoas poderem conhecer, ter acesso, encostar, ver de perto, tocar. Realmente isso daí é um trabalho institucional que agrega muita força e a valorização do consumidor para a marca de vocês. Então, torço realmente para que compareçam a esta e outras principais feiras do Brasil. Claro que não dá para participar de todas, são muitas feiras também, acaba virando meio carne de vaca. Então tem que ter uma estratégia, mas feiras aí como a Music Show e a SC Música, são feiras que valem a presença, valem esse contato, valem essa experiência. É muito interessante. Uma das gratas surpresas aqui na Music Show 2018 foi o estande da Gret, da Sonotec. Deram uma bela reforçada na Gret esse ano aí. Já de cara a gente vê esse kit Brooklyn sensacional, lindíssimo. A batera com bumbo 24, tom de 13, 16, 18, os dois surdos. A batera super pesada, cavalística. Depois o Marino Maple, com acabamento meio aquamarine, verde, meio mar, bonito pra caramba. Belíssimo acabamento laqueado. É uma RENOMA aí com os aros 302, não é mais aro da E-Cast, graças a Deus. É o aro 302, que também é um aro pesado, na verdade. Mas é muito legal, adoro esses aros, galera. Encaixa, fica realmente muito, muito, muito especial. Um punch, uma pancada. Muito interessante, muito legal. Um detalhe interessante também são as ferragens da Gret agora, com o logo Gret, com as borboletinhas Gret, com a logotipia dos caras, o modelo deles, o design deles. Mas gostei muito, achei muito legal. As Gret normalmente sempre vinham com o hardware da Gibraltar. Agora aqui está começando a dar as caras o hardware da própria Gret, mesmo com a cara deles e tudo mais. Lindos! As caixas Gret também estavam presentes em alguns modelos interessantes. interessantes, de metal martelado, caixas de maple, caixas com aro de madeira, belíssimos modelos. As bateras Catalina também, intermediária, aí batera intermediária profissional. Em belíssimos acabamentos também, as Catalinas estavam lá presentes, firmes e fortes. Os pratos Zeus também, a gente tem uma linha Zeus aqui da Sonotec. Pratos chineses em bronze B20, muito bom custo-benefício, boa sonoridade, os pratos com preço econômico e bronze B20. É legal, interessante, todos muito responsivos, boas dinâmicas, encosta, o som já abre. São pratos bem interessantes, com sonoridade bem legal e um preço bem acessível. E pratos de nível profissional, realmente bem interessantes. Vale a pena dar uma conferida nos pratos Zeus, disponíveis aí no bateraclube.com.br. A D1 também expôs agora algumas peças de reposição, uns pedais, bancos, umas ferragens bem interessantes. E a D1 é uma marca exclusiva da Sonotec. A Sonotec desenvolveu esse material, tudo. Tem uma identidade própria legal, tem um custo-benefício interessante. E disponível aí nas principais lojas do Brasil, de vez em quando pinta aqui no bateraclube. É um produto que está começando a engatar forte agora, a partir do ano de 2018 aí no Brasil. Vamos ver, boa sorte a Sonotec, porque os instrumentos são bem interessantes, são bem bonitos. Tem bateras aí de entrada, para brigar com o Nagano Garage, daí para cima. Então, é interessante, é um produto de boa qualidade, com bom suporte, bom pós-venda. A galera da Sonotec é campeã nesse quesito aí. Vamos dar uma conferida nas baterias D1, que estão muito bonitas. Agora uma passeadinha aqui no stand da Luen Percussion. A Luen este ano aí trouxe uma cacetada de instrumentos de percussão. Eles realmente estão caminhando a passos largos aí, com a evolução deles nos instrumentos de percussão. Muito legal mesmo. A gente vê uma evolução forte em toda a linha de instrumentos de percussão. A Luen está de parabéns, muito, 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 muito bacana. E uma das vedetes da feira aí no stand da Luen são essas bateras pub. São kits tipo coquetel. A baterinha tem um som feroz. Muito bacana o som dessa batera, o timbre e a praticidade dela. Interessantíssima. A Luen é um som feroz. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não sou especialista nesse assunto Mas o feedback que eu tenho aí De músicos, guitarristas Baixistas E especialistas em cordas Meteoro Nossa vizinha Meteoro aqui de Guarulhos Está fazendo um belo trabalho Belíssimos equipamentos E nos fantásticos Nos palcos da Music Show A gente trombava com pessoas Passando som e gente aí do calibre Desse camarada que vai entrar daqui a pouco Aí pra vocês conferirem Este monstro sagrado da bateria Que se chama E aí Música Música A música E baquetas Promark Tinha um standzinho bacana Que mostrava o encaixe das peles Nos tamborzinhos Os modelos Evans Hidraulic porosa Que pra caixa É muito interessante As peles duplas Peles single Transparente Hidraulica vermelha UV1 Fantástica essa pele Quem não experimentou ainda UV1 Muito bacana E a linha da Evans Para degustação Da galera Assim como produtos Gibraltar Promark E toda a linha aí Importada Distribuída Pela competente Muito boa Musical Express Música 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 A Cajon Percussion Estava num anexo Junto com a Adá E a Novita Com as peles Aquária E baquetas Los Cabos Estava muito legal O stand da Cajon Com belos Cajones Muito bonitos Música A Adá também esteve presente Com as suas bateras Caixas Ferragens Os pratos Crest Também Com todas as suas linhas Bem expostas Estava um stand muito legal E claro Para dar uma coroada Em todos eles Aquarian Stand da Aquarian Também com belíssimas peles Uma marca muito bacana Que a gente trabalha No Batera Club E tem muito orgulho De trabalhar com Aquarian Produto de altíssimo nível Música Uma boa parte da linha Crest Estava lá em exposição Destaque também Para o belíssimo Brilliant B10 E o Rustic B10 Que são pratos De ataque Muito, muito, muito bacana Com uma bela sonoridade Um bom timbre Muito interessante Esses pratos da Crest Para vocês conferirem Todos disponíveis No bateriaclube.com.br Belos pratos Música E a DA também Trouxe caixas Modelos de caixas Até Modelos antigos Que a gente já viu Antigamente Sendo refeito Refabricado E reposicionado No mercado Boa sorte Para a DA E uma das vedetes Da feira No stand da Caron Foi o seu novo Gigbox Outro estilo De bateria Caron Um pouco mais modular Mais versátil Interessante E ergonômica Para tocar Música 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 E para finalizar Esse nosso passeio Aqui na Music Show Apresentação final Do nosso amigo Parceiro E brodaço Gerson Lima Filho No stand da Odery Drums Tocando nesta Odery Custom Shop Lindíssima Sensacional E mega top Sonzeira Vamos dar conferida Nesse garoto aí Música 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 É isso aí pessoal Muito obrigado Por você estar aqui Nos curtindo Nos prestigiando Obrigado Agradeço as suas curtidas Seus comentários Seus compartilhadas Obrigado por estar aqui com a gente Obrigado pela sua audiência Pelo seu prestígio E é isso aí Esperamos que ano que vem Role Outros Music Shows Várias feiras Deste nível Vai ser muito interessante Muito importante E vital Para o nosso mercado Muito obrigado a todos Parabéns ao Music Show Parabéns a todos os envolvidos E a galera que soa sangue Para trazer o melhor possível E impossível Para os bateristas E os músicos em geral Um grande abraço Música 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 Música